E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Marcos, trazendo mais tutorial sobre Unity 3D, dessa vez vamos falar sobre as três principais voids que servem para atualização na Unity, qual que é a diferença entre elas. Primeiramente eu vou criar um novo script, que isso é Sharp, vou chamar aqui de tutorial mesmo, tutorial, vamos abrir o Visual Studio para editar. Eu vou falar como que funciona e qual a diferença entre as voids, update, fixed update e lat update. Para que que usa cada uma e qual a diferença entre elas. Bom, para que que a gente tem basicamente a void update e como ela ocorre? A void update ela ocorre em todos os frames que o jogo vai renderizar. O jogo vai renderizar um frame e essa void acontece. Ela não acontece de uma maneira fixa, ela pode ocorrer, ela vai ocorrer decorando com o FPS do seu jogo. Se você tiver 20 FPS, essa void vai ter sido chamada 20 vezes em um segundo. Se você estiver jogando 1000 FPS, essa void vai ter sido chamada 1000 vezes em um segundo. Então isso acaba trazendo uma característica não linear para ela. Ou seja, se você botar, por exemplo, um transform.translate aqui. Eu tenho transform.translate aqui embaixo. No eixo X em 1 para o eixo X, 0 para o Y e 0 para o Z. Certo? Aliás, eu vou fazer 0.01F para ele mover pouco, né? Agora vamos salvar. O que vai acontecer? Cada vez que ele chamar o script, ele vai mover o objeto 0.01 no eixo X. E o meu object, eu vou criar aqui um cubo. Nós vamos poder ver isso. Então eu vou dar um play aqui. Eu estou vendo esse cubo aqui. Ele vai se mover no eixo X. Está se movendo devagarinho no eixo X. Por que ele está se movendo devagar? Porque eu estou rodando essa cena a 130 FPS. Ou seja, eu estou movendo 0.01 a cada vez que ele chama o script. Ou seja, eu estou movendo devagar esse carinha. Já se eu rodar essa mesma cena a mais rápido, vamos supor, a 500 FPS, esse cubo vai se mover mais rápido. Isso é um problema. Então o que a gente faz? A gente multiplica isso aqui por time.deltaTime. Isso aqui vai normalizar velocidades ou coisas do tipo de acordo com o último frame. Vai dar diferença entre os frames que foram chamados no update, o tempo entre eles. E isso vai permitir normalizar. Geralmente isso aqui fica com um valor pequeno, tipo 0.02, 0.01. Porque os jogos geralmente irão a 60 FPS, por aí. Então se eu colocar aqui uma velocidade de 1 e multiplicar por time.deltaTime, se esse comando estiver no update, ele vai ficar normalizado. Vamos testar. Vamos dar um play. E vamos ver o cubo se movendo. Ele está se movendo agora sim. Estamos a 141. Vocês podem perceber que independente do FPS que ele pega, 130, 125, ele continua se movendo bem em uma velocidade constante. Não importa. Reparem que ele está nesse FPS baixo, em uma cena vazia, porque eu estou com o V5 ativado. O V5 vai limitar a taxa de atualizações. Se eu desativar o V5, ele vai o FPS lá para as alturas. Enfim, ele está movendo em uma velocidade contínua, porque eu estou multiplicando o movimento por time.deltaTime. Mas esse update está sendo chamado aleatoriamente, 120 vezes, 130 vezes por segundo, e ele varia. O tempo que demora entre as voids é aleatório. Eu posso demorar, tipo, uma void update acontecer a demorar 0.001 segundo para acontecer, outra pode demorar quase 1 segundo para acontecer, depende do processo interno que está dentro dessa void, certo? E a gente sempre tem que multiplicar os comandos, velocidades, enfim, exportar em ponto deltaTime para normalizar. Para que se usa a void update? Geralmente para qualquer tipo de lógica, porque ela vai ser chamada em todo o frame e tem várias coisas que são integradas. Por exemplo, o sistema de input da Unity, ele é integrado no update. Ele tem a mesma taxa de atualizações que o update tem. Então, se você quiser que eu aperte a tecla E, por exemplo, e aconteça alguma coisa e eu não quiser perder nenhum input, eu vou usar aqui dentro. Vamos supor, if input.getKdown, vamos usar okcode.e, e aqui, eu vou, sei lá, acontece alguma coisa, vamos debugar algo, debug.log algo. Esse comando aqui, o ideal é que ele aconteça na void update, certo? Porque, basicamente, o update não vai perder nenhum input, ele não vai perder nenhum comando. Comandos como esse são bons para acontecer no update, comandos de lógica são bons para acontecer no update, comandos de set active, por exemplo, tu vai ativar ou desativar um objeto, comandos de matemática, lerp, cálculos, lógica, enfim, a inteligência artificial do inimigo, tudo isso é bom para acontecer no update, porque ele não perde os inputs, e a lógica vai acontecer no número de FPS do seu jogo. Então, nada praticamente vai bugar. Basicamente, é para isso que serve a void update, certo? Depois da void update, a gente tem a void lat update. Void lat update. Ele vai colocar private, porque é uma void que eu não vou poder tornar essa classe pública e chamar ela de outros códigos, geralmente é privada, a void update também costuma ser privada. Dá para colocar um private. Ela é privada. Certo? E o que acontece nessa void? Quando ela é chamada? Se vocês forem nesse link, que eu vou deixar na descrição do vídeo, vocês vão poder ver qual que é a ordem de execução do código, como que o código é chamado. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Ou diminuir. Aqui, ó. Primeiro, o que acontece? Quando eu crio um objeto, ele tem inicialização, ele chama void awake, depois as partes do on enable, ele chama o z-proditor, depois ele chama void start. Então, primeiro awake, depois start. Por isso, acontece só uma vez, quando o objeto é criado, instanciado, enfim. E se eu deletar o objeto, fizer o on destroy, no momento que eu criar de novo, ele vai chamar todo esse ciclo de novo. Se não, ele já parte aqui para baixo. Ele não vai executar start novamente, awake de novo, nem o on enable de novo. A não ser que o on disable seja ativo ou algo do tipo, né? Mas, vamos à parte que interessa. Aqui nós temos a rotina. Executou isso, agora vamos para o loop. Primeira coisa que é chamada, fixat update, onde acontece a simulação da física. Vou explicar um pouco melhor, mais adiante nessa aula. Depois, o que é chamado? Aqui é fixics, né? Depois são chamados os eventos de input, por exemplo, um mouse down, um mouse enter, enfim. E depois, o update, que é a parte de atualizações. Tem o yield return, as corotinas, toda a lógica que vai acontecer. Depois do update, é chamado o lat update. Ou seja, se o meu update aconteceu 50 vezes naquele segundo, o lat update vai acontecer 50 vezes também. Elas são sincronizadas. Toda vez que acontecer um update, vai acontecer um lat update. Mas, o lat update vai acontecer obrigatoriamente depois do update. O que quer dizer isso? Eu tenho alguma lógica que acontece aqui dentro, se transforma para um translate. Se eu colocar algum comando aqui dentro, ele vai executar o mesmo número de vezes que o update, mas sempre após o update. Acontece o update, depois acontece o lat update. Por que existe essa separação? Se não dá para colocar o mesmo comando aqui embaixo, no void update, já que ele vai acontecer o mesmo número de vezes, dá, mas é garantido, o lat update é garantido que vai ser chamado por último, depois de todas as atualizações, aí que ele chama o lat update logo antes da renderização, como vocês podem ver aqui nesse link. Acontece o lat update, e aí ele vai acontecer toda a parte de renderização, um become invisible, um render object, toda a parte de visualização, desenhar gizmos. Então, você processou toda a lógica do seu jogo, aí ele chama essa void lat update, e depois vai para a renderização. No que isso implica? Ou para que você vai usar, então, essa void aqui? basicamente para renderizações, porque isso aqui é comandos que vão acontecer logo antes da renderização, mas principalmente para mover a câmera do seu jogador. Toda a lógica do lat update é a mesma da void update, mas, ela acontece depois, então, vamos dizer que todos os movimentos do seu jogo, transforme para um translate, já foram calculados, já foram executados, aí sim, eu posso mover a minha câmera, porque a câmera, ela vai ser, digamos, o último objeto a ser movido. Eu não quero mover minha câmera, para algum ponto, e depois mover o meu objeto, eu vou estar vendo algo atrasado. Então, eu primeiro movo o objeto, depois eu movo a câmera, e daí eu renderizo, essa ordem correta. Então, aqui dentro dessa void, a gente vai fazer movimentos de câmera, movimentos de câmera em geral, certo? E, também dentro dessa void, como ela é chamada, em uma taxa não fixa, a gente vai ter que multiplicar por time.deltaTime, as coisas que estão aqui. Um transform.translate, um lerp, eu vou dar um exemplo aqui, eu vou fazer um nosso transform.position, ele vai receber um vector3.lerp, ou seja, para se mover suavemente, do ponto atual dele, ou da própria posição do objeto, transform.position, até a origem do mundo, que é vector3. 3.0, certo? E isso na velocidade, 0.05f. Vocês vão perceber que essa velocidade, não é constante, o meu objeto vai variar, às vezes, para mais rápido, às vezes menos rápido. Vocês podem, eu vou, ele está aqui nessa posição, eu vou distanciar ele aqui, eu vou dar um play, vocês vão ver ele se mover agora, para a posição 0, se moveu, e terminou. Agora, o que eu vou fazer? Aliás, eu não vou usar lerp, eu vou usar move towards, move towards, que ele se move linearmente, sem interpolação, aí dá para ver mais a diferença, talvez não, que essa taxa é tão pequena, de atualizações. Ele está se movendo, só que a velocidade, não está constante, porque os fps estão valendo, 124, 120, isso é ruim para nós, vou ter um pc, que vai estar rodando, a 1000 fps, o objeto vai rápido, daqui para cá. então, eu sempre multiplico aqui, por time.deltaTime, vou deixar ele direto ali, agora sim, a gente vai poder ver o objeto, se mover em uma taxa constante, independente dos fps, ele se move em uma velocidade constante, sempre daqui para cá, dependendo do fps, que tiver o meu jogo. Beleza, já entendemos, para que servem essas voids, o update acontece, de acordo com os fps do jogo, o update corre na mesma condição, mas logo após o update, acontece o update, toda a lógica do zeldr, de return, enfim, aí vai acontecer o update update, e nós temos mais uma terceira void, que é muito importante, nós temos a void fixed update. Para que serve essa void, e quando ela acontece? Basicamente, essa void simula toda a física do nosso jogo, ou não que ela simule, mas ela é chamada pelo mecanismo, que simula a física. Se eu for aqui, em edit, project settings, essa na unity de 2019.2, mas geralmente é o mesmo caminho, edit, project settings, e eu for em time, aqui nós temos, fix set time step, ele está em 0.02, vamos pegar a nossa calculadora, se eu dividir, um segundo, se eu dividir, esse meu um segundo, dividido, por esse time step, que é 0.02, eu vou ter uma frequência de 50 hertz, ou seja, essa void é chamada 50 vezes por segundo, independente do que estiver acontecendo na cena. Se eu botar aqui 0.01, e eu pegar um segundo, dividir por isso aqui, vai dar 100 hertz, ou seja, essa void aqui, é chamada 100 vezes por segundo, independente do que estiver acontecendo na cena. lembrando, esse fix set time step, ele serve para alterar a simulação da física da unit também, o valor padrão é 0.02, eu aconselho não mexer nesse valor aqui, porque, se vocês diminuírem isso, para aumentar a precisão da física, enfim, vocês vão deixar toda a cena mais pesada, porque ele vai simular mais vezes por segundo, então eu aconselho deixar isso aqui, esse valor 0.02 padrão. Então, essa void fix set time step, ela é executada a 50 hertz por padrão. Isso é um valor de... quantas vezes ela é executada por segundo, não importa se o update foi chamado só uma vez, porque o jogo está a 1 fps, ou se ele foi chamado mil vezes, não importa, isso aqui vai ser chamado 50 vezes por segundo. Se eu fizer um lerp, um move towards, um translate aqui dentro, eu não preciso multiplicar por time.deltaTime, porque o fix set update, ele é sempre sincronizado, ele é chamado 50 hertz por padrão, e não altera, ele é fixo, então eu não preciso multiplicar nada aqui dentro por time.deltaTime, eu posso fazer um transform.position aqui, até o vector 3.0, vou comentar isso aqui, vou comentar isso aqui, deixa eu tirar tudo isso, eu tinha que ter comentado antes também, mas enfim, e aqui eu vou botar uma velocidade fixa de 0.02 f, certo? E ele vai se mover com certeza de maneira linear independente do fps, posso dar um play, o objeto já vai estar se movendo aqui no eixo x, e ele está de maneira linear independente do fps. para que eu utilizo essa void fixe do update? Geralmente para comandos relacionados à física, toda vez que eu altero aquele valor, que é 0.02 por padrão, eu estou alterando quantas vezes o physics x é chamado, para simular a física e em fins. Então, se eu deixar 0.02, os meus rigidbores, colisões e outras coisas, tudo que está aqui em cima, ó, physics, tudo que está aqui, vai ser chamado exatamente naquela frequência, um trigger enter, um collision enter, white for fixed update, que é um outro enumerator, muito legal de usar, tudo isso vai ser chamado nessa mesma frequência dessa void. Então, se você quer ter comandos que estão sincronizados com a física da Unity, você tem que colocar nesta void aqui. Como que tipos de comando? Eu posso fazer rigidbody.velocity, que eu vou adicionar aqui, rigidbody.angularvelocity, fazer algum recast, por exemplo, com o LCollider, addForce, por exemplo, também, e os addForces você não multiplica por time.deltaTime nunca, porque você está sempre usando dentro da void fixe do update. Então, se você está fazendo alguma ddForce, você bota dentro do fixe do update, e não multiplica por time.deltaTime, porque ele já está sendo processado de uma maneira fixa àquela taxa padrão, e vai estar sempre regular, independente do FPS do seu jogo. Então, basicamente, para que servem as três voids? A void update vai ser para a lógica em geral, lógica em geral do jogo, e principalmente inputs, que é o que mais precisa, inputs. Se você colocar inputs aqui dentro do fixe do update, pode ser que você não tenha, você não perceba, eu vou pressionar a tecla E e não vai acontecer. Quando isso vai ocorrer, esse problema? Eu estou rodando o meu fixe do update a 50 Hz, e o meu jogo está muito rápido, então não precisa ser bom, estou rodando a 1000 Hz. Alguns inputs não vão ocorrer aqui dentro, ele não vai conseguir perceber. Por isso, sempre que você vai colocar input, get key down, get mouse, button down, enfim, você bota aqui no update. Então, isso aqui é para a lógica em geral, lerp e tudo mais, e inputs. Aqui no light update é o movimento da câmera em geral e renderizações. Aqui também vai o set active, set active. Então, movimento da câmera em geral, light update e renderização. Não precisa ser no light update, pode ser no update, mas é bom botar aqui. E no fixe do update, a gente vai botar tudo o que tem a ver com a física. Então, tudo o que é movimento que tem a ver com a física, você vai alterar a propriedade de Gbore, vai fazer a request no Gbore, para detectar a colesão, qualquer coisa desse tipo, vai aqui. E ele vai ser sincronizado. Bom, estrutural acho que deu para entender qual que é a diferença dessas três voids, que são as principais que a gente vai utilizar para qualquer tipo de atualização, e como elas ocorrem. Então, acho que essa aula fica por aqui. Eu vou deixar esse link na descrição do vídeo. E é isso. Até mais, galera, e fui!